Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta meia do Papai Noel. Vem! Então, vamos lá, gente, fazer a meia do Papai Noel? Olha, para esta meia eu utilizei os fios Duna com o brilho ouro. O vermelho, o verde e o branco, tá? E a agulha que eu utilizei foi a número 3, própria para a Duna. Então, nós vamos começar com o fio branco. Vamos fazer ele dentro do círculo mágico. Olha, fiz o círculo e vou trabalhar aqui dentro. Vou puxar este fio e vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Opa! Nós vamos fazer seis vezes, tá, gente? Duas, então, uma, duas, três, quatro, uma correntinha e dois pontos altos. Vamos ter seis bloquinhos de dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, falta mais um. Seis. Uma correntinha, vou puxar este fiozinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, tá, gente? Pronto, aqui, encerrei este fiozinho. Lembrando que nós vamos pegar a agulha de tapeçaria e esconder ele aqui por trás, indo e voltando. Porque se cortar, vai desmanchar, tá, gente? Agora, neste intervalo aqui da uma correntinha, nós vamos trabalhar com o fio verde. Vamos pegar o fio verde. Vamos aqui nesta uma correntinha e vamos fazer uma correntinha e dois nozinhos pra segurar. Vou subir duas correntinhas, eu tenho meu primeiro ponto alto, vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Eu fiz aqui, olha, gente, o lequinho de dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou aqui, na minha próxima, uma correntinha e vou fazer os mesmos pontos. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Tá, gente? Eu vou fazer nele todo. Aqui não tem correntinha, tá? Quando eu vou pro outro, ele vai ficar assim. Eu vou aqui no meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou com o fio vermelho. Deixa eu tirar esses fios daqui. Aqui, nestas duas correntinhas, eu vou amarrar o fio vermelho. Faço uma correntinha e dou dois nozinhos. Uma, duas. Vou subir duas correntinhas. Aqui eu tenho meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou aqui no meio desses dois pontos altos aqui, olha. Eu pulo dois, vou aqui no meio e faço um ponto baixo. Eu vou aqui nas duas correntinhas e vou fazer os meus sete pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo aqui. Pulo dois pontos altos. Vou aqui no meio e faço um ponto baixo. E vou pra cá direto fazendo os sete pontos altos, tá, gente? Olha, ele vai ficar assim. Então, eu vou vir aqui, ó. Pulo dois, venho aqui, faço um ponto baixo. E vou aqui no meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Ele vai ficar assim, tá? E agora, vamos com o fio branco. Vou amarrar ele aqui, olha. No quarto ponto alto. Um, dois, três, quarto ponto alto. Vou amarrar o fio branco. Uma correntinha, dois nozinhos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu vou descer com três pontos baixos. Uma, duas, três. Eu fiz um ponto baixo em cada ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto, pegando aqui no meio dos dois pontos altos da primeira carreira. E vou fazer um ponto alto alongado, olha. Puxo. E agora, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou aqui novamente, ó. Pego aqui no meu primeiro ponto alto, faço um... Um, dois, três, quatro pontos baixos. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Então, aqui eu conto como um ponto baixo. Duas, três, quatro. Vou fazer um ponto alto, pegando aqui no meio desses dois pontos altos da primeira carreira. Puxo e faço um ponto alto alongado, olha. Tá? E depois, eu vou aqui novamente, fazendo os pontos baixos. Olha, gente, ele vai ficar... Vai, assim. Opa, pera um pouquinho. Vai ficar assim. É que esse daqui já tá com uma carreira a mais. Tá? Agora, nós vamos... Eu peguei, dei um ponto baixíssimo pra encerrar a carreira. Agora, eu vou aqui, nesta uma correntinha que eu fiz do biquinho, ó. Tudo aqui foi feito uma correntinha, lembra? Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo. Então, aqui é o biquinho. Entro com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois pontos baixos e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo aqui, olha. Um, dois, seria um só, né? Porque esse aqui eu já fiz em cima dele. Então, eu vou aqui, ó, no meio, onde eu fiz o ponto alto alongado e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto baixo. Vou no meu segundo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos baixos. Vou aqui nesta uma correntinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E outro ponto baixo no mesmo lugar. Tá? Então, gente, nesta carreira, eu vou fazer a emenda. Então, eu vou fazer assim, olha. Vou desmanchar aqui, porque eu começo sempre pelo canto. Vou fazer uma correntinha. Vou aqui, onde eu fiz o biquinho também, nesta uma correntinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha e volto no mesmo lugar, fazendo outro ponto baixo. Uma correntinha, vou aqui nesta argolinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou, pulo dois, um ponto baixo aqui. Tá, gente? Então, esse lado aqui, como já tem as correntinhas, eu faço ponto baixo e volto pra cá com ponto baixo. Então, assim vai ser a emenda. Nós vamos fazer quatorze flores dessa, com seis pétalas. Vamos fazer uma com quatro pétalas. Gente, aqui é a mesma coisa, tá? Que o outro, eu só vou fazer quatro vezes bloquinho de dois. Aí, vai sair com quatro pétalas. E vamos fazer dois com cinco pétalas. Tá, gente? Olha, a montagem, ela vai ficar aqui, ó, deste jeito. Olha. Só que aqui, gente, eu fiz ele aberto pra vocês verem como é que ele vai fazer. Mas, assim, tipo aqui, a primeira carreira, você emendou esses três, já emenda ele aqui. Tá? Aqui, tá aberto só pra vocês verem como vai ficar. Olha, então, nós vamos emendar três. Segunda carreira, três de seis pétalas, tá? Aqui, também de seis. Esse número aqui, são a quantidade de pétalas. Aqui, mais uma carreira de seis. Olha como é que vai ficar esse aqui, olha, gente. Aqui, também, é de seis, olha. Tá vendo? Só que aqui, olha, eu emendei esta parte, esta e essa. Ela vai ficar esse bico aqui, ó. Tá? A outra carreira, um de seis aqui, um de cinco, um de quatro e outra de cinco aqui embaixo, olha. Tá? Agora, eu vou mostrar como ela vai ficar. Tá, gente? Mas, emendou a primeira carreira, já vai fechando. Olha. Aqui, vai ficar aqui assim. Aqui. Aqui, é de cinco. Olha. Aqui, aqui. E formou a meinha. Tá, gente? Vocês vão montar daquele jeito, mas, já emendando essas partes aqui. Ok? E ele vai ficar assim. Tá bom, gente? Depois que eu terminei tudo, eu fiz mais uma carreira... É... De argolinha. Então, eu fiz assim, ó. Três correntinhas, um ponto baixo. Na emenda, eu vou pegar aqui no meio. Três correntinhas, um ponto baixo. Quando chegar aqui, olha, tá vendo? Aqui, é o bico. Aqui, é a meia. E aqui, olha. É o bico. Né? É aqui onde eu vou pendurar, olha. A meia. Tá dando pra ver? Isso. Então, quando eu for fazer aqui, olha. Três correntinhas, um ponto baixo. Quando chegar bem aqui na ponta, olha, dessa pétala aqui, dessa flor. Onde tem o biquinho. Eu vou fazer dez correntinhas, um ponto baixo aqui no próximo. Olha. Tá dando pra ver. Eu vou pular este biquinho aqui. Vou fazer dez correntinhas, um ponto baixo. Depois, eu sigo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. A nossa última carreira, eu vou fazer dois pontos baixos em cada daquelas três correntinhas. Ó. Dois pontos baixos, dois pontos baixos, dois pontos baixos. Quando chegar aqui, eu vou fazer dez pontos baixos. E depois, sigo com dois pontos baixos em cada. Olha, gente, bem facinho de fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, dê um like lá, se inscrevam no meu canal. E toque o sininho pra tá recebendo mais vídeos meus. Obrigada por ter assistido. Um beijo.